Fala galera, Russell Player aqui trazendo mais um vídeo pra vocês e dessa vez eu estou aqui jogando de filhote de Carnotauro e assim como o filhote de Giga, a gente vai tentar sobreviver até o máximo que dá. A gente tá aqui com 0,711 de 1 e vamos tentar aí chegar na fase adulta. Eu vi que tem um Carno ali na frente, eu vou tentar mandar amizade pra ele, vamos ver se ele vai retribuir, tomara que ele retribua. Olha o Galimimus ali, caraca, que susto. Tá, tem um Galimimus aqui, eu sei que ali tem um Carno. Lá tá ele, lá tá ele, lá embaixo. Ai, um giga adulto. Corre, 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 corre. Aqui, se abaixa. Nossa. E ele provavelmente vai atrás daquele Galimimus. Aqui não é um bom lugar. Voltar pra nossa moitinha. Ele tava bem ali. Eita, quase que eu me caí aqui. Aí, ó. Nossa, que sorte. Ele tá procurando. Ele tá procurando. Ai, galera. Ai, galera. Tá tenso, tá tenso. Já aqui no início do episódio. Olha o precipício que tem atrás da gente. O Carno gritando, beleza. Ai, pessoal. E agora? Não tem que sair daqui, né? Não adianta. Vamos sair daqui. Vou de mansinho pra cá. Não dá pra ficar ali, né? Parado. Porque, tipo... Não tem porquê, né? Se a gente ficar ali, ele vai nos achar em algum momento. A gente vai ter que sair daqui. Só preciso ficar de olho aqui pra cima. Vamos lá. Vamos pegar isso aqui, ó. Essa estradinha. Caraca, eu achei que tinha acabado a estamina porque do nada o meu dinossauro parou de andar. Quer dizer, parou de correr, no caso. Galera, eu tô me enrolando aqui porque eu tô tenso. Então, atenção aqui. Fenomenal. Ali, ó. Eu acho que eu vi. Alguma coisa ali em cima. É o Giga. Tá passando ali em cima. Dá pra ver. Eu vi só o chifrinho dele. Se bem que o Giga não tem chifre, né? Mas... Só vi uma cabeça. Corre muito, corre muito, corre muito. Vou sair daqui. Vou mandar um dois. Ele não vai ouvir. Mas eu mandei dois porque eu tô num grupo de Carnotauros. Então, de repente... Esse grupo de Carnotauro retribui aí. O grito. Vamos lá, vamos lá. Tomara. Por favor. Grupo de Carnotauros. Caraca, ele tá ali atrás. Corre, corre, corre. Corre. Vamos correr. A gente tá agora com 0,728. Não sei se a gente sobrevive. A gente tá com fome. Muita fome. Mas pelo menos a gente tá crescendo agora. Então a gente consegue já abater. Opa. Mandar grito. Mandar grito pra ver se o cara vai retribuir. Por favor, não seja o Carnotauro hostil. Ele tá mandando grito também. Ele mandou, eu mandei. Ele mandou de volta. Mas eu não sei se eu respondo. Será que eu respondo? Eu não sei se é do meu grupo, na verdade. Mas eu acho que não. Porque do meu grupo, quando a gente tá em grupo, a gente consegue ver as tags. Eu não tô vendo porque eu desabilitei, né? Como você sabe, eu não uso... Mas eles conseguem enxergar a gente. Então, eles não vão vir gritando. É só apertar F aqui e eles já escutam. Opa. Vou ver alguma coisa aqui. Pra esse lado ainda. Caraca, eu tô muito... A amostra. Mandar amizade. Ali, ó. Aí, a minha... Aí! 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 Beleza. Perfeito. Aí, ó. Temos um amiguinho já. Vamos lá, então. Tentar procurar um local aqui. Eu acho que eu vi alguma coisa por aqui. Tá me acompanhando? Tá. Eu acho que pra cá tem alguma coisa. Talvez tem outro carno, será? Tomara. Ó. Tô vindo algo pra... Ali, ó. Ali, ó. Mudar amizade pra ele. Mudar amizade. Será? Aí, ó. Perfeito. Aí, perfeito. Temos mais um, galera. Agora temos três carno. Muito bom. Vamos lá. Vamos... Tão aumentando a família aqui. Opa, outro carno lá, ó. Outro carno lá, ó. Passou um carno correndo ali. Ali, ó. Eu ouvi alguma coisa ali passando correndo. Cadê? Tá... Ué. Tava por aqui. Ué. Ali, ó. Mais um. Aí, galera. Mais um. Perfeito. Aí, ó. Temos quatro agora. Um grupão. Vamos deitar e recuperar. Vamos lá, galerinha. Aumentamos aqui. A gente tava sozinho. Agora a gente tá com quatro. Perfeito. Vamos ficar aqui deitados recuperando, então. Deixar eles, na verdade, recuperando. E assim que a gente... Ahn... Eita. Deu uma travadinha. E assim que eles se recuperarem, a gente já retorna aí. Pra tentar uma caçada. Beleza. O pessoal recuperou. Eu já sou meio que o líder aqui, já, do grupo. Vamos lá, galera. Vamos lá, grupito. Vamos lá. O outro ali, ó. E o outro ali. Ué. O cara vai ficar parado ali? Alô. Acho que ele tá dormindo. O que que esse cara... Oi. Oi. O cara não vai vir, velho. Deixa ele aí. Será que a gente ataca ele? Não. Acho que é sacanagem a gente atacar ele. Coitado. Ah, ele saiu. Ah, ele sumiu. Ô, louco. Tem alguma coisa aqui. Galera, galera. Pode ficar tenso agora. Continua andando aqui. Na sorrateira. Ui. É meio tenso porque a gente é filhote, né? Então, tipo... Qualquer coisa é ameaça pra gente. Em potencial. Se a gente não tiver... Até em grupinho. Esse grupinho aqui é todo mundo pequeno. Eu sou maior. Então, tipo, a gente pode ser eliminado facilmente. Sabe? Então, acaba que... A gente não tem, né? Tanto dano, assim, pra causar no outro. A gente pode... Claro. A gente pode dar vários danos porque é vários de nós, né? Mas, claro. É um dano pequeno, no caso. Não é tão grande. Caraca, que susto. Achei que tinha alguém aqui atrás. Tá meio tenso aqui. Sei lá. Mandar, né? Em algum momento a gente vai encontrar alguma coisa pra gente caçar. Só basta ter fé. Seguir em frente. Eu preciso de água. Mas eu não sei onde tem. Opa. O que que foi isso? Tinha ouvido um Uta, parece. Então, vamos ali em cima. Vamos ver se a gente encontra algo. É bom a gente subir aqui pra gente poder ter uma visão melhor, né? Uma visão ampla do território. Estão ouvindo? Então... Caraca, a gente precisa de mais... Ah, ali tem água. Ali tem água. Volta, 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 volta. Volta, volta, ali tem água. Caraca, pelo menos água a gente vai ter, né? Já é uma coisa boa. Aí, ó. Chegamos na água. Perfeito. Caraca, olha que sorte. Olha que sorte, velho. Água. Nossa, tá precisando muito. Mas o pior é que eu preciso... Comer. Precisa de comida. Alimento. A gente tava em quatro, agora a gente só tá em três. Isso aí não é tanta gente, assim, pra pelo menos dar um dano em um Uta jovem. Não é muita gente. Bom, o cara tá tomando água aqui. Cadê o outro, carna? Ah, não. Ele tá vindo ali atrás. Beleza. Pelo menos tá tranquilo, velho. Temos água. Já é alguma coisa. Vamos ver se tem alguma coisa aqui embaixo, enquanto eles estão tomando. Tá? Não tem nada. Ó, o pessoal aqui tá... Olha que legal. Tipo, a água tá acompanhando a gente, ó. Isso aqui eu não lembrava que tinha. Muito da hora. A gente vai sair molhado, será? Não, ainda não. Futuro, né? Futuro. Ô, tá abaixado? Ô, peraí, o quê? Ele viu alguma coisa. Tem alguma coisa. Eu não tô vendo nada. Eu só tô abaixando. Eu tô seguindo o clima. Tô seguindo o clima aqui. Ele viu algo? Ué. Tem algo aqui, galera. O que será que tem aqui? Ué. O que houve, carne? Deixa eu ver quando a gente tá. Ainda não tá com oito. Ai, galera. Precisa comer. Comida. Urgente. Alimento. Galera, tem um grupo de carne ouvindo. Eu tô sentindo isso. Eu tô ouvindo grito cada vez mais perto. Tá super perto aqui, galera. Era isso que eles estavam abaixados. Ali. Ali. Ali, ó. Manda a amizade. Será que vai... É amigo? Acho que é amigo. Será? Ah, a gente tá com muita fome, galera. Eu acho que a gente vai ter que atacar esse aí. Mas será que a gente ataca? Porque se a gente tiver com outro grupo... Ali, ó. Ali, ó. Manda a amizade aqui, ó. Abaixar e levantar. Abaixar e levantar. É um grupinho. É um grupinho. É um grupinho. É um grupinho. Tá de boa. O problema é que a gente tá com fome. Tamo andando grupo ali. Tamo andando gente agora. Reunião, reunião. Caraca, o exército aqui que a gente tá juntando, galera. A maior família... Épica, mente gigante... Que se pode ter aqui. Beleza. Ó, chegou outro ali. Vamos deitar, né? Fica de boa. Ó, o grupo que se formou aqui. Ó, o grupo que se formou, galera. Pelo menos tá todo mundo assim deitado, né? Tá tranquilo. Caraca, tem um giga lá, véi. Ele tá tomando água. Ele se abaixou. Tá vendo pra cá? Corre, maluco. Corre. Corre, maluco. O cara tá indo lá, maluco. O que é aquele cara ali? É do nosso time? É do nosso time? É um Rex! É um Rex, é um Rex! É um Rex! É um Rex! Vamos atacar ele. Ataca o Rex, ataca... Ih, se bem que é um Rex, né? Pega ele. É dois Rex! Eita, o giga tá caçando, véi! Nossa! O giga caçou o Rex ali, tá comendo. Agora corre! Corre, maluco. Não vai ter salvação. Não vai ter salvação, eu acho. Nossa, o giga acabou de atacar... O giga tá indo atrás de outro agora. De outro Rex. Ali, ó. Na água, ali, ó. Vamos pegar, vamos pegar, vamos pegar. Morde, morde, morde! Ah! Nossa, corre, corre! Corre, corre! Cadê os outros? Fugiram tudo, seus medrosos! Me ajudem! Ah, eles tão recuando ali. Deve ter alguma coisa pra cá, então. Ou não, né? Ou eles só tão fugindo mesmo. Fugindo do giga. Ué, cadê os outros, cara? Tinha um Rex ali, véi. Ué, cadê? Cadê o grito? Caraca, galera, tá tenso. Galera, tá tenso, tá tenso. Tá tenso. A gente não pode ficar em campo aberto, cara. Não pode ficar em campo aberto. Campo aberto é ruim. Os bichos vão enxergar e a gente iria muito longe. Cadê o resto da galera? Você perdeu? Cadê? Acho que tô lá atrás. Socorro! Tô sendo atacado! Eu tô sendo atacado por um Rex! Socorro! Morde ele, morde ele! Tô mordendo ele, socorro! Pega ele e toma pedra! Morde ele, boa! Morde ele bastante! Morde ele bastante! Caraca, ele veio do nada, galera. Sério. Ele veio do nada. Eu tava conversando com os amigos meus aqui e ele chegou do nada. Morde ele, morde ele! Eu fui pro Belelé. Eu fui pro Belelé, galera. Eu fui pro Belelé. Pro Belelé. Fiquei triste agora. Galera, eu fui abatido por um T-Rex jovem que veio do nada e nos eliminou. Eu nem vi da onde o bicho veio, galera. Nem vi. Nem consegui enxergar. Beleza, então a gente vai ficando por aqui. Então eu espero que você tenha gostado, se divertido. Por favor, deixe seu like, comentário e se inscreva no canal, caso ainda não for inscrito. Grande abraço a todos vocês. Tudo de bom. Até mais e tchau! Fui! Fui! Tchau!